E aí pessoal, beleza? Volta uma semana pra todo mundo, tá certo? Pra não sair um videozinho ontem, né? No domingo, mas tamo aqui, tá certo? É, deu um tempinho aqui, tamo por cá É, que Deus abençoe a todos E vamos lá, continuar Se inscrevendo, né? Quem for assistindo os vídeos Compartilha aí, fala um favor pra mim Comenta, compartilha com os amigos, né? Ativa aquele sininho lá, porque quando a hora que chegar Um vídeo, vocês já sabem Ela já, o Youtube já avisa, né? A notificação E daí por diante, tá certo? Eu agradeço muito a amizade de vocês Eu não tenho ninguém como seguidor, tenho como amigo Eu falo sempre aqui, beleza? Então vamos começar aqui Um videozinho de manutenção, tá certo? Pra gente ficar ligado aí nessas coisas aí Tá? Aqui É a coroa, tá certo? Aqui é a coroa, coroa de giro Eu chamo coroa de giro, chama coroa E daí por diante, certo? Então, eu já falei algumas vezes Sobre isso daqui, tem alguns vídeos Né? E eu sempre falo, ó Pra lubrificar Essa parte aqui de fora Não precisa ser todo dia não, tá certo? É... A... A Volvo pede aí 250, tá certo? Ó aqui, ó Esse simbolozinho aqui Você vai perder a simbologia também, tá? Esse simbolozinho aqui Significa bombinha de graxa, né? A graxa E esse aqui é o tempo, tá certo? Ele está pedindo aqui 250 horas Pra poder você todo dia Dar uma lubrificada, né? Tem esse ponto aqui Tem outro ponto do outro lado, tá certo? Ponto de lubrificação Aqui Tem outro do outro lado de lá Geralmente são dois pontos Tem algumas máquinas que são três Tá certo? Aí você lubrifica É... Eles pedem 250 nessa máquina aqui, tá? Da Volvo, né? Esse equipamento da Volvo Mas o que é que eu faço, assim? Como aqui a gente não lubrifica nada disso Tá certo? Né? A gente que faz essa lubrificação É... Quem faz o pessoal que vem com a... Naquele caminhão que a gente chama no trecho de melosa, né? Aquele caminhão de abastecimento Aí eu pedi Vou pedir pro cara Pra abaste... Já de hoje pra amanhã Pra fazer isso daí Tá? De 20 e 20... De 15 em 15 dias Eu abasteço Vamos supor que 15 dias 15 dias Vai que você faz 10 horas por dia, certo? Já tá com mais Já tá com 20 dias que eu tô aqui Então vai que você faz 10 horas por dia Que é mais ou menos o que a gente faz aqui 10, 11... Vamos ver aqui 15 dias dá de 150, né? Então é uma base boa Então se eles pedem 250 Você divide do meio Tá certo? Divido do meio Bota a cada... Você contando as horas que você faz A cada 125 Ou a cada 150 Não precisa ser do jeito que estão pedindo aqui não Tá certo? Vocês podem lubrificar antes Isso vale pra muita tipo de troca Tem gente Não, eu só troco no dia que tá pedindo Um óleo Troca antes, cara Troca antes Porque quando tá chegando no dia de troca Que é o fabricante que pede É... Já tá... O óleo já tá O óleo, sei lá o que for Já tá praticamente vencido Então é bom trocar antes Todo tipo de máquina que você tiver E precisar trocar um óleo Uma coisa assim É bom fazer antes E no caso da lubrificação aqui Em vez de 250 Tá? Aqui é o tempo, né? Essa simbologia aqui Vocês sabem Que é tempo, né? Quando vê essa simbologia aqui, ó É tempo, tá certo? Eles pedem 250 Então o que é que faz? Com 150 Vocês fazem essa lubrificação aqui Não precisa fazer toda semana não Tá certo? Vamos dizer com 80 Uma vez por semana Tem cara que faz uma vez por semana Eu faço de 15 em 15 dias Quando eu tô trabalhando numa máquina Que eu mesmo faço Tá certo? Não precisa ser essa aqui não Precisa ser esse total 250 horas não Beleza? Que aí daria 25 dias Praticamente 25 dias Tô fazendo 10 horas todo dia, né? Então você calcula mais ou menos Vê no horário que tá ali Quantas horas você fez a primeira E calcula ali os 150 Eu faço assim Menos de 250 Igual ele pede aqui Tá certo? E qualquer coisa A gente vai no catálogo Tá certo? Tem o catálogo Que eles passam aqui Mas geralmente O pessoal das máquinas Nunca deixa catálogo com a gente Eu tenho dois em casa Mas aí foi Foi outra coisa, né? Que o dono das máquinas Pede Compra as máquinas E fica com o catálogo Esse catálogo daqui É pra ficar com o operador Né? O catálogo que fica ali Ficar com o operador Pra ele acompanhar Essas coisas Que vai estar lá também Beleza? Então é desse jeito Tá certo? Você não precisa trocar Ou fazer alguma coisa Na data certa Não Troca antes Que aí melhora também O tempo de vida Daquele material De motor No caso daqui Da coroa Da lubrificação ali, né? E quando você lubrifica Todo dia Geralmente estoura Sai aquela graxa Não sei se você lembra, né? Essa é uma graxa aqui, ó É quando você lubrifica Todo dia Tipo ali, ó Aqui, ó Tá? Não adianta Você todo dia Tá lubrificando Quando você lubrifica Você retentou ele A graxa joga Joga ele aqui, ó Joga por ele Porque é lubrificado Todo dia Então não adianta Isso vai perder graxa E não vai adiantar nada Vai estourar Tá certo? Lubrifica de De 150 150 Não tem problema não Daqui não se acaba não Que mesmo assim Tem a graxa dentro E essa é a parte de fora Tá certo? Tem a graxa de dentro ali Que é o É cheio, né? O compartimento Que eu já falei pra você Em outros vídeos E a graxa aqui é Pra lubrificar Essa parte de fora Tá certo? Então um abraço aí Pra vocês aí E que Deus abençoe a todos Tá certo? Fiquem com Deus